Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Arena Web. Vamos agora acompanhar ao vivo a entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz após a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Oi, tudo bem, Diniz? Parabéns pela vitória. David Sharp, do Antenatos da Jogada. Eu queria te perguntar sobre o Marcelo, né? Porque o Ganso fora, o Marcelo entrou no meio de campo, no lugar do Alexander, foi muito bem. Eu queria saber se você conta com ele nessa posição, para o jogo decisivo, que a torcida só pensa nisso. E se você me permite, rapidinho, se o Fluminense esteve um pouco frágil defensivamente hoje, depois de tomar também quatro gols do Vasco. Obrigado. O time não teve frágil... Primeiramente, bom dia. O time não teve frágil defensivamente. O Cruzeiro não criou quase nada. Não sei por que se fez essa pergunta. Sinceramente, sempre faz uma pergunta. Porque você acha que tem alguma coisa contra você. Sempre faz perguntas desse tipo. Não, faz quatro gols. É, mas o que tem a ver com hoje? O Cruzeiro tem de chance também. É, quantas chances o Cruzeiro teve? Você acha que o Cruzeiro quer que ninguém... Você acha que o Cruzeiro é um time... Ninguém? Eles ganharam de três o Santos na Vila. Você acha que eles não têm nenhuma chance? Só ia ser bom defensivamente se não tivesse nenhuma chance de gol na sua cabeça? Tá bom, respondi a tua pergunta. Não teve... O time não foi mal defensivamente. Muito pelo contrário. Foi por conta da defesa, de todo mundo defender, que a gente conseguiu ganhar de 1 a 0. Lucas Molda, Litoral News. Diniz, falta uma semana para o jogo mais importante do Fluminense nos últimos anos. E aí, mesmo saindo com a vitória, o Fluminense jogou muito bem. O Leal Fernandes fez um golaço. Mas como controlar o ânimo do time do Fluminense, o emocional, toda essa questão psicológica do time, para, faltando uma semana, o último jogo antes do jogo mais importante do Fluminense no ano? Eu acho que o time está bastante consciente da importância, da responsabilidade que a gente tem. É uma jornada que, para mim, junto com esse time, começou desde o ano passado, de conseguir classificar direto para Libertadores. E a gente está se empenhando ao máximo, tomando todos os cuidados possíveis, defensivamente, ofensivamente, no ambiente, no controle de lesão. Então, a gente espera poder contar com todos na quarta-feira, para a gente fazer o nosso melhor aqui. Aqui, Diniz, boa noite. Bom dia, né? Parabéns pela vitória. Bom dia. Queria que você pudesse avaliar a arbitragem do Matheus Delgado. Primeira vez apitando uma partida contra o Fluminense, árbitro novo de 25 anos. Gostaria que você pudesse avaliar a arbitragem. Nas arbitragens aqui do Brasileiro, foi a melhor entre as melhores. Apesar de ser jovem, esteve muito perto do lance. Não cometeu excesso de ficar dando cartão amarelo. Os dois times também colaboraram, é verdade. Foi um jogo pegado, bem disputado, mas sem nenhuma falta maldosa. Eu acho que ele soube conduzir muito bem a partida. Está de parabéns. Boa noite, gente. Tudo bem? Vinícius Rodeio, de A.Globo. Eu queria falar um pouco, que você falasse sobre a opção do Marcelo, que ele entrou hoje no meio-campo. Principalmente ali pela meia-direita, ele já fez dois gols em clássicos, quanto o Vasco e quanto o Flamengo. Eu queria saber se você já considera ele como uma opção, já pensando no Internacional, que você avaliasse mais ou menos essa posição dele ali no meio de campo, por favor. É uma opção, porque foi opção hoje. Mas, naturalmente, não é a posição dele de origem. Mas ele pode, em algum momento, migrar para essa posição, eventualmente sair jogando alguma partida, ou, durante o jogo, a gente usar ele nessa posição. O Marcelo é um jogador, tecnicamente, absurdamente acima da média. Extremamente talentoso. Um dos maiores jogadores que a gente viu nos últimos 15 anos no futebol mundial. Ele está se encontrando cada vez mais no Fluminense, está feliz, sempre ajuda os garotos. E é sempre um prazer poder ver o Marcelo jogar. A gente espera que ele consiga ter vida longa ainda no futebol. Boa noite, Diniz. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Falar sobre o Léo Fernandes, autor do gol de hoje. Ele chega, talvez, como o principal reforço do Fluminense nessa janela do meio do ano. Chegou com expectativa. A torcida viu vídeos dele lá. Os números dele no futebol mexicano eram bons. Mas ele ainda não tinha conseguido, não consegue demonstrar ainda uma sequência dentro do campo. E hoje ele consegue entrar, ser decisivo, fazer um belo gol. Ou você acredita que pode, quem sabe, dar um ânimo a mais, uma renovada na confiança, para que ele consiga demonstrar no Fluminense o futebol que ele já demonstrou em outros lugares? Eu acho que pode, não só por conta do gol. O Léo é um jogador também muito talentoso. Ele veio para cá muito bem referendado. A gente foi extremamente cuidadoso ao trazê-lo. Existe um processo que a gente tem que saber respeitar de adaptação. Um jeito de jogar diferente do nosso time. E o futebol brasileiro também é bem diferente do mexicano. Então eu acho que ele está se adaptando, está se esforçando. E a tendência dele, para o futuro, na minha concepção, é bastante positiva. Boa noite, Inês. Aqui é o David Ferreira, do Jornal Globo. Eu queria perguntar em relação à sequência com o mandante do Fluminense atual. São agora 25 jogos invictos nessa temporada. São 7 vitórias seguidas como mandante. E hoje a gente percebeu que quando o Marcelo e o Léo Fernandes entraram, a torcida inflamou bastante. E o gol saiu cerca de 3 ou 4 minutos depois. Como que você e o time percebem, sentem a torcida ao lado de vocês, como que se influencia nessa sequência, no jogo de hoje também, e também pensando no jogo da semana que vem contra o Inter. Essa é a pergunta em relação à torcida. Eu acho que a torcida do Fluminense, ela tem abraçado o time de uma maneira muito forte. já desde o ano passado, está jogando junto com o time. Eles deram um show aqui hoje, soube jogar junto. Nessa hora, inflamou pela presença, pela mudança. E o Marcelo é um jogador icônico. Então, era meio natural eles se levantarem, mas de uma maneira um pouco mais efusiva. Mas eles contribuíram muito para a nossa vitória hoje. Do começo até o final do jogo e estão de parabéns mais uma vez. E acredito que na quarta-feira eles vão dar um espetáculo e empurrar o nosso time. Boa noite, Nish. Boa noite, Nish. Caio Blas de Trivella. Queria te perguntar, já projetando o próximo jogo contra o Internacional pela semifinal da Libertadores, depois dessa vitória. Sei que hoje o pensamento era tudo no Cruzeiro, o pensamento é jogo a jogo. Mas como mediu, não só o ânimo, mas a cabeça dos jogadores, para que depois tenha uma semana agora pela frente para enfrentar o Inter, para esse novo desafio, que é a primeira vez que o Fluminense joga essa semifinal, depois de 15 anos, é um jogo muito importante para o clube, para que esse jogo em casa, quando a torcida é lotando o Maracanã, não vire uma pressão e sim um fator positivo para o Fluminense. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Caio. Eu acredito que o time tem demonstrado cada vez mais que gosta de jogar ao lado do seu torcedor e a torcida também gosta de comparecer para apoiar o time. Espero que as coisas corram de maneira positiva. A gente sabe que é um jogo extremamente difícil. São dois jogos com casa cheia, aqui a nossa torcida nos empurrando lá no sul, a torcida do Inter empurrando o nosso adversário também. Então a gente está se preparando com todas as nossas energias, está todo mundo muito focado, e a gente espera de fato na quarta-feira entregar o nosso máximo aqui nesse jogo tão importante para a história do clube. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Encerrando a... Arena Web O futebol com mais emoção Entrevistas, notícias e informação É na Arena Web O canal do seu coração A Arena Web não tem comparação A Arena Web o melhor conteúdo garantido É o seu canal do YouTube preferido É o seu canal do YouTube preferido A Arena Web tem o melhor conteúdo garantido É o seu canal do YouTube preferido É o seu canal do YouTube preferido Siga o nosso canal do YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, vídeos urgentes e bombas do futebol. Siga-nos também no Instagram arroba Arena Web underline E fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios. Arena Web, conectado com emoção. Arena Web Siga-nos também no Instagram Siga-nos também no Instagram A Arena Web